Música Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Fernandes e você está no canal Vem na Garupa E esta aqui é a viagem rota das cachoeiras no vídeo passado Fizemos o raft aqui em Jaguaria Iva, um raft incrível, cara O vídeo está aqui no card, caso você não tenha assistido E agora são 5h38 da tarde, estamos deixando aqui a nossa casinha maravilhosa Que a gente ficou aqui em Jaguaria Iva E estamos nos dirigindo a cidade de Sengés, que é aqui pertinho E é uma cidade que tem muitas cachoeiras Então, nos acompanhe a nossa ida até a cidade de Sengés Lá a gente não alugou nenhuma casa para o Airbnb Lá a gente não vai ficar nenhum camping Então, acomode-se aí e vem na garupa! Música I see you're broken and weak Head pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender Darling, you were meant to survive With every style We are born again Open your heart Spend this time in your head With every style We are born again Open your heart Spend this time in your head Just like a seed in a garden You will grow to be tall Staring out over miles of land Without ever wanting to build up walls Lift me up in your branches We can watch the sun rise Just a couple of bruised up souls That believe that it was worth one more drive With every style We are born again Open your heart Now it's 6.48 We are here in Cengés Estamos aqui no centro de lazer Bela Vista Que recentemente abriu o camping aqui Antes ele só ofertava aqui esses chalés Bem da hora ali os chalés A diária é R$500 E cabem até 10 pessoas Então se conseguir as 10 pessoas Fica barato Mas a gente só está em 3 Então a gente vai acampar nesse cantinho aqui Ali tem um quiosque Para a gente utilizar Bem bacaninha Está chuviscando novamente A chuva continua nos perseguindo Aqui nessa viagem Vamos montar as barracas aqui agora Para a gente poder dormir com tranquilidade Hoje à noite Agora são 7.49 da noite Já montamos as nossas barraquinhas ali Não sei se vai aparecer na imagem Está bem escuro ali O Leandro que já está preparando O nobre jantar aqui Deu muito trabalho preparar Esse jantar de hoje Né Leandro? Ele esquentou a água aqui E está preparando Esses macarrões aqui Deliciosos Esse molho aqui Deu muito trabalho Para fazer esse molho Agora vamos comer aqui Essa iguaria Essa iguaria aqui Da culinária brasileira Música 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 Já comemos nossos cup noodles Só que não vamos ficar só no cup noodles Não Vamos fazer um churrasco aqui Tem filé de batata e filé de cenoura Talvez você está bem no ponto Churrasquinho Vegano Top Top Se você pensou que era carne Errou Errou Não temos carne hoje Hoje vai ser só nos vegetais mesmo Não vai ter jeito Ai ai Vamos comer uns vegetais ali assados agora Daqui a pouco dormir E amanhã a gente continua os passeios aqui Continua não né Inicia os passeios aqui na cidade Sem gés Aqui no Paraná Continue acompanhando a viagem Rota das Cachoeiras Beleza? Falou Abraço Sucesso E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto